Olá, produtor. Você sabia que a cabruca é o sistema tradicional de produção de cacau sob árvores remanescentes da Mata Atlântica? Não. A cabruca traz benefícios para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, além de ser patrimônio paisagístico, cultural e econômico. Que maravilha! E é possível aumentar a minha produção conservando a cabruca? Sim, é possível produzir acima de 50 arrobas de cacau por hectare no sistema cabruca. Ah, mas como? Bem, para alcançar alta produtividade é preciso ter cuidado especial com o manejo adequado da lavoura e a quantidade de luz solar que chega até as plantas de cacau, pois excesso de sombra pode causar queda drástica da produtividade. Para manejar as árvores nativas da Mata Atlântica da Cabruca, é preciso uma autorização do INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Mas a portaria que dispõe sobre manejo da cabruca permite que você retire árvores que não são nativas da Mata Atlântica, ou seja, espécies exóticas, como por exemplo, eritrinas, jaqueiras seringueiras, cajazeiras e sem precisar de autorização prévia dos órgãos responsáveis. A retirada de espécies exóticas auxilia na quantidade de luz solar que chega até as plantas de cacau, fundamental para atingir alta produtividade. Mas atenção! É fundamental realizar o prévio cadastramento das áreas de cabruca no SEFIR, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, e procurar sempre a orientação de um técnico para realizar o corte, pois a retirada mal feita das árvores pode trazer sérios prejuízos ambientais e a sua plantação. Assim, será possível fazer o planejamento da retirada das árvores exóticas nos locais corretos, mantendo o equilíbrio entre a luz solar e o sombreamento necessário ao desenvolvimento da lavoura. Como resultado, os cacaueiros tendem a ficar mais fortes, saudáveis e também mais produtivos. Além disso, você terá a possibilidade de exploração dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros, gerados a partir do manejo das árvores exóticas, sem a necessidade de documento de origem florestal, DOF. Para conhecer mais sobre as espécies de árvores exóticas de maior ocorrência na cabruca, que podem ser manejadas, ou se tiver dúvidas, entre em contato com o INEMA. Vamos juntos fortalecer a produção de cacau da Bahia!